Bebo da branca, bebo da amarela, só não bebo da azul porque ainda não tem dela. Minha mãe me disse, filho, pare de beber. Eu respondi pra ela, mãe, só paro quando morrer. Cachaça e mulher bonita, não mandei ninguém fazer. Oi, é isso? Vamos lá chamar o colega. E eu não consegui subir assim de jeito nenhum, rapaz. Danada, hein? Boa! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.